E aí galerinha batuta, beleza? Bom, não se assuste aí com o título do vídeo, tá? O que não comprar na China? Quando eu digo isso que não comprar na China, eu estou querendo dizer aí desses produtos sem procedência, sem garantia, tá? Esses ditos produtos OIM, que na verdade nada, passam aí de produtos falsificados, tá? São empresas que fabricam produtos, colocam a marca, estampam ali as marcas famosas e vendem esses produtos no mercado sem qualidade nenhuma, sem garantia, sem nada, tá? Então tomem muito cuidado. Eu vou dizer para vocês uma situação, tá? Nós temos aqui guidões, tá? Esses guidões aqui são todos, todos, todos guidões de speed, tá? Em fibra de carbono. Eu não vou nem dizer OIM porque a nomenclatura OIM quer dizer uma outra coisa. São guidões realmente falsificados, tá? Esses guidões aqui são guidões que eu utilizei ao longo desses anos todos e a gente obviamente vai aprendendo porque na verdade eu tinha uma concepção de que esses produtos a gente quer, na verdade nós queremos ter um guidão de fibra de carbono e acabamos aí porque foi o mais barato. Um guidão desse normalmente está na faixa de 250, 350 reais um guidão dessa marca famosíssima aqui. Bom, vale a pena? Não. Não vale a pena. É dinheiro jogado fora. Eu vou te dizer o porquê. Hoje, aqui no Brasil, um guidão de uma marca conceituada, aliás, de marcas conceituadíssimas, tais como a Specialized, fabrica um guidão de alumínio com excelente qualidade, tá? Que custa aí 250 reais. Um guidão de qualidade, de marca, de procedência, tá? Então, basicamente, é uma fração de um guidão original. Hoje, um guidão original em fibra de carbono está custando em média 1.200 até 2.000 reais. Então, se nós fizermos uma alusão de um guidão de alumínio custar 250 reais, uma pequena fração que chega aí até 10, 15% do valor de um guidão original em fibra de carbono, tá? Vale a pena? Não. Não vale a pena. Um guidão em fibra de carbono não vai melhorar em absolutamente nada o seu desempenho. Eu não estou perguntando, estou afirmando, entendeu? Vale a pena? Você tem dinheiro para investir num guidão original em fibra de carbono? Beleza? Então, invista. Agora, fique sabendo que você fazer um investimento num guidão em fibra de carbono não vai trazer benefício nenhum. Mas, o pior está aqui, ó. Está aqui, tá? Você investir 250 reais, 350 reais num guidão falsificado em fibra de carbono só para dizer lá para os seus amiguinhos eu tenho um guidão em fibra de carbono. Meu, isso é o maior mico. Todos esses guidões aqui, todos esses guidões aqui estão quebrados. Eles quebraram, tá? A sorte, a sorte é que eu vi a tempo ou eu ouvi o momento da trinca, tá? Este guidão aqui, especificamente, vocês podem perceber onde está a trinca, tá? E é uma forma simples. Eu vou ensinar um macete para você. Você pode até, de repente, verificar na sua bicicleta em fibra de carbono. E se você estiver comprando um quadro seminovo em fibra de carbono se você tiver dúvida de alguma parte nesse quadro se está ou não com problema, tá? Você utiliza uma moedinha. É, uma moedinha. Aí você vem na peça em fibra de carbono e começa a dar umas batidas. Você pode perceber que o som, basicamente, ele não muda. Agora, se nós formos em cima da trinca, ó. Entendeu? Então, o barulho, ele muda. Mas por que o barulho muda? Porque a fibra de carbono nada mais é do que um tecido. É uma trama de tecido. E quando esse tecido aqui, ele se rompe, ele... A trinca acontece, obviamente, você começa a perceber. Então, este daqui está trincado, como vocês podem perceber. Dinheiro jogado fora. Este outro daqui está um pouco mais fácil de visualizar, tá? Como você pode perceber, este outro guidão aqui, ele quebrou aqui, ó. Ó. Então, se nós pegarmos o guidão e fazermos aquele barulhinho, ó. Viram? Então, basicamente, em toda a peça, ó. Visualizar, ó. Quebrado. Eu bato aqui, ok. Agora, em cima, ó. Ok? Este outro guidão aqui, a trinca está um pouco mais suave. Não sei se você vai conseguir verificar aqui, ó. Tá? Numa condição dessa, esse testezinho da moeda funciona bem. Então, como eu estou falando, ó. O barulho, ele muda, ó. Então, é só a gente, ó. Tá vendo? Então, somente você utilizando, utilizando aí, a... Esse... Essa técnica da moeda aqui, você consegue verificar, realmente, se o guidão está quebrado. Então, a gente toma muito cuidado, toma muito cuidado. Isso aqui, comprar guidão falsificado, guidão, esses guidões sem procedência. Isso é um grande problema. Canote também. Então, imagine o canote que está ali, ele partir com você. Nós temos a artéria femoral que fica no meio das pernas. E, por um acaso, ali, a fibra de carbono do canote romper, quebrar. Vai virar uma lâmina. E passar ali, cara. Isso são três minutos apenas de vida. Infelizmente, é. Então, ao invés de você querer, aí, de repente, estar colocando uma peça, uma peça na sua bicicleta em fibra de carbono de má qualidade, cara, sai fora. Sai fora. Isso não vai fazer você andar mais, tá? Um quadro, um quadro em fibra de carbono é legal. Agora, você, de repente, pô, vou colocar um guidão de carbono, um canote de carbono sem procedência. Sai fora. Coloca um de alumínio de procedência que a sua vida é que está em risco. Entendeu? E quando isso daqui parte, meu, dá a maior merda, tá? Então, isso daqui, guidão falsificado, guidões falsificados, não compre na China, no AliExpress, ou onde você queira, lá na China, não no Chinezinho. Opte, antes de qualquer coisa, por um guidão de alumínio original. Você vai estar pagando, aí, o mesmo preço, basicamente, 250 reais, por um guidão de procedência. Se até, se até os ciclistas profissionais usam, hoje, ainda, um guidão de alumínio, por que que nós, meros mortais, comedores de mariolas, não podemos, aí, usar um guidão de alumínio? Então, esse é a dica de hoje. Toma cuidado com procedência. Isso daqui vai virar um souvenir pra gente pendurar a bicicleta, tá? Vamos fazer algo pra você pendurar a bicicleta aqui, assim, vai ficar até legalzinho, né? Pendurando a parede. Então, isso vai virar móvel de decoração, porque como peça pra usar na bicicleta, isto não vale nada. Nof! Ok? Bom, gente, essa daqui é mais uma dica. Não compre peças que não tenham procedência na China. Não compre essas porcarias produzidas pelos chinezinhos, beleza? Aquele grande abraço, fique com Deus, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com seus amigos que ficam defendendo esse tipo de peça. Esse vídeo aqui não é um vídeo polêmico, é um vídeo pra informação, tá? A experiência ao longo desses anos, todo ciclismo já disse, onde você precisa investir, como você deve investir na bicicleta pra você ter um resultado. E, guidãozinho de fibra de carbono, meu, não é lá que você vai ter desempenho, não. Falsificado ainda, muito mesmo. Beleza? Aquele grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Valeu! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma